E aí galera, estamos de volta, beleza? Seja muito bem-vindo de volta a mais um super vídeo aqui do canal JR Serviços e Chaveiro O canal feito para te ajudar aí a recuperar ou consertar Ou reparar o seu eletrodoméstico Bom pessoal, vamos que vamos Quarto vídeo de hoje, desta manhã, né? Dia 16 de janeiro, segunda-feira Galera, chegou para o conserto o ventilador de parede da marca Ventisol O cliente falou que lá na academia onde ele fica instalado Eu acho que algumas pessoas, deve ser cliente lá, né? Falou para ele Que começou a dar um cheiro de queimado e depois parou de funcionar Vamos ver o que aconteceu, né? Então, está até solta aqui a tampa do motor traseiro, ó Então vamos tirar primeiro aqui este pino aqui do oscilante dele, do oscilador Deixar dentro desta vasilha E aqui no cantinho A tampa do motor está até solta Eita, o que é isso aqui, galera? Pessoas Ele é de rolamento Mas o que aconteceu? O rolamento desceu do eixo ali Deve ter esquentado demais o motor Olha o que aconteceu com a caixa do oscilador, dedo oscilante Olha, ela empenou de tanto calor que recebeu ela Olha aquilo ali Caraca Vamos tirar primeiro, então Estas grades aqui Estas travinhas aqui, ó Até com fita isolante aqui Com certeza Este aqui já foi mexido Pronto, tiramos esta grade dianteira Vamos tirar sua hélice Retirar a grade traseira Bem parecido, pessoal Este ventilador com aqueles dois que eu consertei semana passada, né? Bem parecido mesmo Um ventilador barato Só que eu não gosto muito dele, não Ele dá defeito muito rápido Veja ele sendo de De rolamento Bom, pessoal Vamos ver se ele vai dar algum sinal, né? Vamos desmontar aqui Para tirar esta caixa do oscilante dele De redução do oscilante Cortar estes três paraturas aqui E tirar esta peça aqui por trás Olha só isso Empenou todinho, todinho, todinho Caramba E ter recebido um calor aqui Bem Surreal Bom, pessoal Vamos desconectar aqui Para a gente fazer o teste, né? Isso aqui atrapalha muito Mas antes disso Caraca, soltou mesmo o rolamento aqui, ó Dos dois lados Eu vou ver se ele vai dar um sinal de vida aqui Olha que legal que eu fiz para teste, pessoas Olha Bem bacana, né? Dois jacarezinhos E um cabo de energia Isso me ajuda muito, 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 muito Eu até comentei para vocês nos vídeos passados Que eu iria fazer isso, né? Para testar Rápido Muito bom Me quebrou uma árvore Isso aqui que eu fiz Vou ligar aqui rapidamente na tomada Só para ver se vai dar alguma Beleza Energia tem Então o problema aqui, galera É interno Vamos retirar aqui, ó Desmontar esse motor, tá, pessoas? Para a gente conseguir reparar ali dentro Onde os seus dois rolamentos vieram a se soltar Carambola, hein? Vamos tirar esse mancal traseiro aqui, ó E ver por que Que esse rolamento aqui junto com esse eixo dianteiro Soltou Tirar aqui esse Pino trava, né? Da hélice Não está com folga nenhuma aqui esse rolamento, não Desencaixou daqui Somente isso, né? A gente vai limpar aqui, ó E travá-lo aqui dentro Vamos limpar primeiramente com um thinner Estou limpando aqui dentro Onde o rolamento encaixa, tá? E esse de trás É a mesma coisa Até sei qual for o motivo Que a frente soltou Ele tinha um distanciador aqui, ó Ver se o problema foi na parte de trás Ou na parte da frente, né? Para trás Que é esse daqui Limpar tudo isso aqui Cheio de sujeira Pronto Isso aqui é onde recebe o rolamento Aí entra uma peça dessa Um anelzinho de fibra E na parte da frente A mesma coisa, né? Um anelzinho desse E uma peça dessa daqui Esse motor aqui, gente Tá ok, tá? Sem problema nenhum Até grudou aqui um plástico Aqui, ó Vou limpar isso aqui Nos meio de escova, né? Ah, eu limpei o seu rotor todinho Colocar aqui na frente, ó Um distanciador Tá faltando Eu tenho que fazer o seguinte Colocar esse enrolamento aqui E ver o que que precisa, né? Vamos montar essa parte Aqui de trás Passar o capacitor Pra fora, né? Por aqui E aí ele é por fora A parte de cima é aqui Engraçado Bom Então vamos lá Ele vai entrar assim Né? Desse jeito Vamos encaixar a parte Aqui de trás Assim Isso E ver se Essa diferença aqui Precisa colocar O distanciador O distanciador Precisa sim Pessoas Ele precisa vir mais pra trás Ainda ali Ele ficou pra frente E colocar um distanciador na frente Já soltou Já sei o que que eu vou fazer aqui Diminuir Diminuir Estes suportes Em branco É porque ele aqueceu demais Ele derreteu isso aqui Aí empurrou isso pra fora Pra trás Então essa peça aqui Vem pra trás Junto com isso 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 aqui E o rolamento Opa Peraí pessoal Já volto aí Bom pessoal Descobri o porquê Que esse ventilador Deu ruim aqui Tava faltando Sabe o que? Esta aranhazinha Aqui de dentro Aqui ó Tá vendo? Tá vendo? Deve ter derretido Né? E atrás Tem um suporte De encaixe aqui Justamente a distanciador Que almeja fazer a função De segurar Né? O rolamento Então vamos montar De volta aqui E ver se realmente Era isso Ou Se tem outra coisa Olha isso aqui Tem a posição É assim ó Seta pra cima E vamos trocar também Aqui a caixa de redução Do oscilante dele Colocaria apenas Os dois parafusos Beleza Vou dar uma batidinha Aqui pra trás E outra pra frente Vou ligar na tomada Pra ver se vai funcionar Né? Vamos ver aqui Beleza É galera É isso mesmo Que tava acontecendo aqui Faltando somente Aqui os dois Suportezinhos Que faz a A trava Né? Das duas Dos dois rolamentos Tanto da frente Quanto de trás Diminuir a parte de trás Pro Rotor Ficar alinhado Com o estator Está alinhado E tá tudo Ok Beleza? Bom galera Vamos montar Este ventilador Para fazermos O teste Aqui Da hélice Só que a gente Precisa De uma outra Caixinha de redução Como esta Aqui ó De três pontos Tá vendo? Colocar de volta Que o pino Trava da hélice Que é este pininho Aqui Que entra aqui Isso Vamos colocar a hélice Aqui Para ver se Ficou ok O seu vento A sua força Do motor Vamos fazer o teste Agora Ligando aqui Direto na tomada Muito bom Pessoas Show de bola Nada de Muita Tecnologia Para se descobrir O problema Aqui né Agora o eixo Não vai para frente Nem vai para trás Né Tivemos como Travalo aqui Junto com a sua Seu rolamento Os dois rolamentos Tá E vamos agora Achar uma peça Desta aqui Já tinha até uma Já aqui ó Logo É usado Esta aqui não é nova Não Vamos colocar de volta Aqui Os três Parafusos Vamos acabar De botar o motor No lugar Gente Parafusos do motor Bom Agora sim Sua caixinha De redução Com seus Três Parafusos Esse daqui Prende O chicote E o capacitor Ele é preso Aqui em cima Vamos pegar um parafuso Aqui Beleza Não vai atrapalhar Aqui a tampa Traseira E vamos colocar Agora aqui A haste Do oscilador Esta peça Daqui O parafuso Está solto Aí galera Motor Montadinho Está vendo Farei um breve Resumo para vocês Esse motor aqui Do ventilador Vente sol De parede Modelo De rolamento Veio para cá Porque o cliente Fez um cheiro De queimado E parou Lá na sua Academia Ao desmontarmos O motor Verificamos Que os dois De rolamento Estavam soltos Indo para frente E para trás Fazendo que o que O seu eixo Ficava descentralizado Pegasse lá no rotor E aquecia Muito Aqueceu tanto Gente Que chegou a derreter Aqui Está vendo A caixa de oscilante Dei Coloquei uma caixazinha Usada Porém Igual a essa Está funcionando Fizemos aqui Os dois batentes Dos dois rolamentos Sem problema nenhum Beleza Pronto Feito isso Não tem nada mais A fazer Aqui Vamos fechar Este motor Assim E molha Aqui no negócio Esse capacitor Não pode ficar em pé Ele pega na bunda Aqui Esse ressalto Aqui Ele tem que ficar Em outra posição Não aqui Esqueci desse detalhe Aqui na sua lateral Aqui embaixo Isso vai atrapalhar Aqui a tampa Né Assim Vamos retirar Esse parafuso Aqui Colocarmos Ele por aqui Isso Puxa ele para cá E deita ele para cá Assim Está vendo Vamos ver Vamos ver se agora Vai dar certo Beleza Super certo Vamos encaixá-lo Ele não está encaixando Porque as travas Desta tampa Foram quebradas Vamos quebrar Aqui duas Travinhas Encaixar Encaixou Só não travou Porque Não travou Por completo Porque duas Travas quebraram Porém Como foi uma De cima De baixo Transversalmente Falando Né Ele não Vai soltar Mas para ajudar Aqui embaixo Vou colocar Aqui sabe o que Um parafuso Bom Vou colocar Aqui Um parafusinho Aqui E outro No lado De cá Somente Para segurar Nessa tampa Traseira Aqui Do motor Para não Vire a se soltar Eu utilizarei Este parafusinho Aqui Está vendo Deixa eu fazer só uma Pronto Marcando aqui Onde ele vai Entrando Bom dia Bom dia Cris Vou fazer uma Atricionando um pouco Aqui galera Porque é difícil Parafusar Na beiradinha Aqui fica complicado Né Pronto Assim eu seguro Já aqui O parafuso Pronto Um lado Consegui O outro Vou marcar Primeiro Com a ponta Da Própria Máquina Beleza Está aí galera Ficou muito bom Bom Próximo passo Agora Vou colocar Na sua grade Traseira E é esta Daqui Assim Até quebrado Aqui Vamos colocar A trava Da grade Essa polca De plástico Aqui Para apertar Bastante Isso Vão ficar Vibrantes Se o ventilador Começa a vibrar A gente faz Um barulho Terrível Terrível Agora A hélice Vamos limpar Ela né Está muito Suja Encaixar A hélice Até essa Trava Aqui Encaixou Vamos colocar Agora A trava Da hélice E esta peça Aqui Com o porco A esquerda Rosca A esquerda Pronto E a grade Dianteira E é esta Empoeirada Como sempre Ventiladores Empoeirados Continuam Vindo Para cada Lógico Pronto Feito 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 isso Aqui Vamos colocar As suas Travas São estas Pecinhas Aqui Baixo Aqui E roda E roda Vamos colocar Outra Aqui Esta lateral Outra Aqui Em cima E E outra Aqui Fazendo Sua amarração Pelos Quatro Campos Deixa eu verificar Se esta Grade Não vai ficar Trepidando Demais E vamos Colocar Aqui O pino Do oscilante Esse Esse Aqui Já é Parafusado Pronto Botar Isso Para Acá Tudo Que Está Nesse Balcão Que Não Vamos Usar Será Retirado Pronto Vou Ligá-lo Na Tomada Para Ver Se vai Ficar Vibrando Muito Essa Grade Aqui Se Ficar Vibrando Muito Vou Colocar Aqui Abraçadeiras Vamos Ligar Aqui Na Tomada Né É O Silão Daqui Atrás Vocês Podem Ver Essa Peça Aqui Está Vendo Trabalha No Meio No Centro Isso E aí Galera Ficou Muito Bom Tá Vendo Então Prato Caramba Vamos Ligar Aqui Na Tomada Então Está Aí Pessoas Breve Resumo Para Vocês Esse Ventilador Da Marca Vente Sol De Parede Modelo De Rolamentos Veio Com De Feito Para Cá O Cliente Falou Que Ele Começou Fazer Um Cheiro De Queimado E Logo Parou Ele Não Parou Ele Apenas Travou Que se tivesse parado Iria Abrir O Fuzil E o Téril Ao Desmontar E ver O que Aconteceu Gente O seu Rolamento Ele Deslocou Do seu Mancal Deio Para Dentro Os Dois Fazendo Que O Eixo Eixo Descentralizado O Rotor Encostar Encostasse No Seu Estator E Aquecesse Demais Esse Motor Aqueceu Tanto Que Chegou A Derreter A Caixinha Do Oscilante Traseiro Olha E Lá Dentro Do seu Eixo A gente Tinha Dois Batentes Dois É Dois Batentes Que Encostavam No Rolamento O mesmo Travava O Rolamento Não Deixava Os Dois Saí Aquelas Correta Travou Fica Tudo Bem Lubrificamos Os Mesmos Trocamos A caixa Traseira Do Oscilante Tá Aí Mais Um Trabalho Realizado Com Sucesso Que A gente Ficará Satisfeito Ok Pessoas Beleza Galera Gratidão Por Vocês Terem Ficado Até Aqui Assistindo Neste Vídeo Fiquem Todos Com Deus Vejo Vocês No Próximo Vídeo Provavelmente Somente Após O Almoço A Parte Vídeo Vídeo